Aí mulher, só couro hein, só couro pra uma gostosa Esse meu mano DJ Caio, mais revoltado que nunca Solteirinha, já tá cansada de ser enganada Turtadinha, pernas maluca que briga do nada E solteirinha, já tá cansada de ser enganada Turtadinha, pernas maluca que briga do nada Sabe qual que é o bagulho Caio, que elas vai jogar devagarinho nessa Pega a visão, letra chiclete Ó, 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 então joga tcheca, tcheca, joga Joga tcheca, tcheca, joga slap, tudo gu, tudo gu, ful Mulher se tu tem a mostra, joga tcheca, joga Joga tcheca, joga tcheca, joga slap, tudo gu, tudo gu, ful Mulher se tu tem a mostra, mas sabe qual que é o seu bagulho mais doido ainda Caio Que geral vai jogar o telefone pro alto, tá ligado Vai gravar um vídeo e mandar pra ela assim, ó Me olha, me dura Enquanto grave bate Ela bate com a vida em mim, olha Minha dura Enquanto grave bate Ela bate com a vida em mim, olha Minha dura Enquanto grave bate Bate com a vida em mim, olha Não tem coco, copal da minha mãe É füh a troca que se fosse alicerce Festa cita do circuito O batizholado é do troco Me livre, mas que me der, eu ia doida por ti no bailão